Música Oi, oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar os meus presentes de aniversário que não são muitos porque eu não fiz uma festa como normalmente porque eu não estou mandando dinheiro para o meu aniversário de 15 anos que eu quero fazer uma festa de debutante e tal e eu fiz 13 anos, é 18 de agosto faz um tempinho já, porque a gente está no dia 25 já eu acho que eu vou postar depois, eu vou postar hoje mas enfim, faz tempinho que eu fiz eu estava em dúvida se eu ia fazer um vídeo com meus presentes ou não mas eu acabei fazendo, eu achei legal, eu achei uma ideia divertida e como são poucos, é melhor porque não vai dar muito tempo de vídeo então não são muitos presentes porque eu apenas fiz um, tipo, apenas recebi minhas melhores amigas no Colômbia, que é um restaurante de lanche, assim e recebi minhas melhores amigas, assim, eram 20 meninas só menina, não tinha nem menino então são poucos presentes, eu vou mostrar todos para vocês e eu não lembro o nome de todas as pessoas que me deram tipo, ai, esse é da fulana, ai, esse é da ciclana eu não lembro certinho desculpa menina, se alguma que me deu um presente está assistindo e eu não lembro o seu nome, desculpa não é por querer, porque eu não lembro certinho faz tempo que eu ganhei, não foi agora então, eu não lembro certo tá? e o único presente que eu não vou poder mostrar é o do meu pai e da minha prima a minha prima não conseguiu me entregar ainda a gente mora na mesma cidade só que ela mora muito longe de mim e não conseguiu me entregar o presente mas ela disse que é uma coisa super especial super legal que ela comprou então, eu vou fazer diferente quando ela me der, eu vou fazer uma postagem só do presente dela no blog vou fazer uma postagem só do presente dela ela vai ter uma coisa especial vou fazer só dela, vou pegar o presente vou dizer, ah, olha que eu ganhei aí eu mando pra vocês, eu comento aqui em um outro vídeo sei lá e o do meu pai eu não vou conseguir mostrar porque não chegou ainda que eu vou trocar de quarto vou pra um lugar bem maior na verdade eu vou pra essa sala que eu tô isso aqui é uma biblioteca da minha casa e vou trocar pra biblioteca vou pôr lá no meu quarto anterior e trazer o meu quarto pra cá porque aqui é bem maior então eu vou conseguir colocar várias coisas e o que meu pai comprou? uma penteadeira enorme pro meu quarto e lá não cabe no meu quarto então eu vou colocar aqui e quando a penteadeira chegar quando o quarto estiver pronto eu vou gravar um vídeo pra vocês fica tranquilo vamos começar não quero falar muito não quero ir rápido, né? então vamos incluir aqui o vídeo o primeiro, primeiro presente é da Marina minha melhor amiga que todo mundo já conhece que não foi um presente foram vários presentes e ela gostou muito comigo não era tão necessário ela ainda falou que não acabou que tem mais é louca mas eu amei todo eu juro essa necessária linda da Jack Design que tem esse lacinho aqui olha isso, gente disso não é tudo olha isso aí você abre eu tava precisando não sei como ela descobriu eu tava precisando muito pra ir pra escola eu tava saindo olha aqui dentro olha que linda é com a mesma estampa de fora eu amei vou usar muito eu não sei nada ainda porque eu tava esperando pra gravar o vídeo e lembrando eu juro eu gostei de tudo não teve uma coisa que eu me arrependi tipo, ai não gostei não vou nem usar vou trocar, sei lá não teve nada que eu não gostei ano passado o tempo teve várias coisas que eu falei nossa hum, sei lá mas esse ano, gente eu acho que foram poucos presentes mas foram aqueles presentes sabem? então esse sim que a Marisa me deu que ela sabe que eu gosto ela sabia que eu ia gostar certeza gente não chora não fica com inveja também ó ela sempre cheia de spike tá e aqui tem o peixinho super lindo eu te comentei serviu em mim então isso é bom deixa eu devolver aqui vai ficar uma bagunça aqui, né não o pior é que todos os presentes dela tem que estar em sacolinhos diferentes cada sacolinha mas ainda que outra não sei se alguém sabe mas eu não faço nada em sacolinha ai, desculpa que o meu cabelo tá meio armado é que eu passei baby bison pra tirar umas fotos então tá meio armadinho ainda porque eu não passei nada chapinha, nada mas muda um pouco, né também da Marina essa sombra em 3D da Jasmine um kit em 3D com cores maravilhosas que eu vou tentar mostrar ela vai um tempo da câmera ó eu já usei não tinha como não usar eu tava com a vontade de usar só que não são essa máscara pra cílios que é bem conhecida já, né da linha decolossal lá eu acho que ela sabia que eu queria essa máscara ela sabia gente, olha o pincelzinho dela não é tudo olha isso essa máscara não deve ser barata essa outra máscara essa outra máscara a decolossal que eu vou mostrar ela agora que eu também já usei várias vezes tem um gente, eu me apaixonei quando eu vi isso esse cofrinho que ela me deu gente, não tem como não se apaixonar olha isso ai meu Deus olha isso ah, da minha mãe foi a câmera que todo mundo já conhece que é a Canon que eu uso todo mundo sabe se você quiser conhecer um pouco mais da minha câmera é só ir nos meus vídeos que eu já fiz um vídeo dela fiz um review dela e também esse brinco da Prata Mil do Matheus eu ganhei isso daqui essa caixa do Boticário gente eu não sei como ele descobriu mas eu já queria esse perfume porque eu tinha um dele um desse que era era da linha antiga uma linha dessa que acabou eu amava eu falei meu Deus eu tenho que comprar um novo só que e o dinheiro né cadê o dinheiro e ele comprou eu acho que a minha mãe ou alguém ou a Marina contou pra ele que eu queria esse perfume não sei alguém contou mas fala sério pra quem não sentiu esse cheiro gente nesse perfume sente porque você vai amar cara é um perfume doce só que não é aquele doce enjoativo sabe é aquele doce que você consegue imaginar um canto e eu vi vídeos dele já com algumas blogueiras que falam que ele dura horroroso então eu vou ter que usar esse kit de glosses que eu já tinha só que o meu acabou ele comprou tudo que eu tava precisando porque tudo que ele comprou eu já tive só que acabou e eu não mentira não foi tudo não esses glosses aqui eu só tinha um deles não tinha todos eu tinha só esse que veio no presente também de alguma amiga minha no ano passado e acabou e eu amava e agora tem os três e esse sabonete que tem cheiro de não dá pra explicar aqui tem um desenho de sapatos teve um ano também que ele me deu uma cesta gente do boticário uma cesta tipo dessa mãe caindo em coisas do boticário porque ele sabe que eu gosto então ele já se vai lá no boticário todo ano assim direto porque ele sabe que eu vou amar o que vier de lá porque eu gosto de tudo do boticário outro presente foi do Fer da Gabi e da Li que eles são vendedores da loja da minha mãe só que não são vendedores pra mim porque eles são amigos porque eles são super amigos meus eu vou mais com eles como se eles tivessem minha idade assim eu amo eles eles são super legais e eu agradeço muito eu ganhei essa bolsa da Hollister que eles juntaram o dinheiro e compraram juntos pra mim minha mãe acho que contou o presente que eu queria porque eu queria mesmo acho que minha mãe contou não sei aí tem a etiquetinha aqui esse outro presente da Júlia Fernandes a minha linda maravilhosa amiga que eu amo de montão que muita gente vê foto com a nossa cadeira comigo eu falo meu Deus que é essa e acha que eu troquei a Marina mas não gente relaxa são minhas amigas e é uma capinha pro meu celular que é o iPhone que é uma capinha que carrega o celular tipo assim você liga lá aqui embaixo liga e ela começa a carregar o celular tipo onde você vai se carrega e ela sabe que eu preciso disso porque eu realmente é... minha bateria cabe 2 minutos então eu realmente preciso e 1K meninas se esse vídeo ficar muito longo eu não sei se eu vou conseguir postar em HD porque quando é um vídeo em HD pra salvar o editor fica muito pesado meu computador já ele empolga então se não sair em HD desculpa mas os próximos vão sair tá porque não lembro quem me deu gente juro eu acho que foi mas gente olha pra isso é uma bolinha com lacinho como se fosse uma pérola com lacinho e ainda por cima vem um colar igual juro que eu chonei essa xícara que eu sei que é daninha porque é a cara dela porque gente eu sei como ela achou isso é um... é... chaveiro de sorvete que deu vontade de comer assim juro deu vontade de comer isso ele é muito fofão e... uma xícara de cupcake esse hidratante que eu não tenho pelo crime que pareça minha mãe ela trabalha trabalha também além da de ter loja com a natura e... eu não tenho esse hidratante na natura eu não sabia que existia esse hidratante com esse sabor que parece que é mamão não sei gente que cheiro bom pela mamão olha isso cara esse esfoliante eu tenho um desse laranja e agora eu tô fazendo uma coleção que agora eu tenho um de lixia que eu nunca tiro de lixia que é da Boticário da Nativa Spa que também da Cris Linda que além de amiga fã gostaria demais Cris obrigada ela me deu esse bumper pro meu celular que eu não tenho nenhum bumper pelo crime que pareça eu tenho nenhum e ela me deu o primeiro que é o cheilinho vermelho né gente e essa capinha do Snoopy olha que fofa perfeito também né demais não é a Cris é outra pessoa que me deu essa capinha toda brilhante que também eu não lembro quem foi eu acho que é uma pessoa mas eu tenho certeza aí eu falo a pessoa errada e já era né agora o presente que eu vou usar todos os dias tipo cara isso é perfeito cuidar na lua minha amiga eu vou me sentir demais com esse negócio porque ó vou explicar ele tem uns spikes aqueles spikes grandes sabe e ele é de colocar aqui em cima da orelha sabe aquele lugar onde fica piercing então você encaixa ele ó e ele fica como um piercing e eu vou me sentir com um piercing porque quem olha acha que eu tenho piercing no meu ouvido porque é muito igual então se você quiser que eu faça um não uma resenha mas tire foto explique onde compro essas coisas eu procuro um lugar não sei onde foi mas de um jeito eu pergunto pra ela tudo sobre ele sempre que pra quem quiser porque é lindo perfeito quando você experimenta você sente outra pessoa nossa da Larissa Gata ela teve muita criatividade nesse presente que eu não esperava sair da isso e ela me deu da Larissa ai gente olha que lindo eu vou comer no meu quarto se eu não pus ainda porque eu tô tirando agora da caixa tudo é um quadro roxo com a estampa roxa aqui da montagem e várias fotocinhas dela que é pra comer no meu quarto porque eu amei cara olha isso cara é muito perfeito e agora e agora o meu pato como assim seu pato Vitória esse pato que eu já queria antes porque a Thalita que me deu a Thalita ela deu pra Malu minha outra amiga do aniversário dela e eu chamei no pato da Malu e queria muito um pato pra mim ai ela me deu um pato também que é um cofrinho esse pato só que ele não é só um cofrinho ele também é um pato colecionador você compra vários você compra vários patos e vai colecionando tem o de o pato vestido de sapo o pato vestido de abelha tem o pato humano e o mesmo que é o cupido tem vários deve ter outros aí você vai fazendo coleção e aí ele me viu se ele é um cofrinho o meu é de cupido ele tem asa tem ó vai que nem essa corrente gente é minha cara e o negócio de cupido que coba na asinha dele é demais eu queria muito um pato e agora eu tenho um pato da Katelyn que ela me disse que ia me dar alguma coisa de maquiagem e ela me deu porque todo mundo sabe que eu amo maquiagem e ela me deu olha que lindo um kit de pincéis e o problema problema não o legal é que ele não é aquele esponhozinho sabe tipo o Marco Boni ele é demais ele é muito assim e ele é bonito parece aqueles da Sigma é olha isso da Clara eu ganhei porque ela faz sapateado comigo ela faz dança comigo então ela sabe porque eu gosto e ela me deu essa blusa da Grazi I love dance todo mundo tem essa blusa na academia lá todo mundo até fora da academia todo mundo tem essa blusa menos eu eu sempre quis uma blusa dessa cara agora eu tenho obrigado cara beijo da Letícia Saraiva a lei eu ganhei opa com pedras dentro é um quadradinho com pedras dentro é tipo assim perfeito né gente porque é aquele colar que onde você vai ele vai combinar então eu amei muito obrigada de verdade beijão e agora o presente da Vitória da Cabrita eu chamo ela de Cabrita e ela me chama de Caipora porque quando a gente conheceu o meu cabelo era vermelho então Caipora, vermelha sei lá e olha pra gente como ela me deu gente velho não tenho o que falar é totalmente minha cara ela acertou em cheiro porque olha essa capinha pedras pedras é minha cara arrasou vi eu já tô usando não tive como não usar quando eu ganhei eu já coloquei porque é uma capinha assim onde você vai a gente tem uma razão então é pedras mesmo gente olha tá eu amei beijão e por último mas não menos importante porque não menos importante mesmo eu amei eu juro é esse kit também da Capricho que é com dois hidratantes eu já tenho os perfumes mas ela tem um hidratante de noite então eu vou passar o bom dia e o hidratante de dia é uma coisa que eu amo fazer que eu gosto assim e eles tem cheiro diferente mesmo ah é demais são lindos e o mais legal isso isso aqui é pra portfone de ouvido você pendura e fica um tipo um um tênis ou um salto pendurado ou só um salto ou só um tênis e eu achei linda eu não sabia que era isso ela que me explicou que nossa cara que criatividade né porque eu nunca imaginei que eu ia ter um negócio desse e eu tenho né então né muito obrigada eu amei de verdade juro que eu amei e obrigado também por você que tá assistindo e por você que gostou dos presentes e por você que é inscrito no meu canal e se você não é inscrito no meu canal se inscreve lá então é isso espero que você tenha gostado dos presentes do vídeo e desculpa se o vídeo não está HD porque vai ficar muito pesado no editor as vezes não salva as vezes salva mas é isso um grande beijo e até o próximo vídeo e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho